DJ LH aqui tá tocando, e as gatinhas se liga nessa Tiago Sucesso tá tocando, e as gatinhas se liga nessa Passa jogando a pepeca, passa caramba poxa, passa jogando a pepeca Passa caramba poxa, passa jogando a pepeca Que as gatinhas do balivank, que as gatinhas do balivank Passa jogando a pepeca, passa jogando a pepeca Passa jogando a pepeca Jocando, 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 jocando Que as gatinhas do balivank, que as gatinhas do balivank Passa jogando a pepeca 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 Que as gatinha do Balivank Passa jogando a pepeca Passa jogando a pepeca Que as gatinha do balivank, que as gatinha do balivank Passa jogando a pepeca, ela passa jogando a pepeca Passa jogando a pepeca, passa jogando a pepeca Passa jogando a pepeca, passa jogando a pepeca Passa jogando a pepeca, passa jogando a pepeca